Picão preto. O picão preto é uma planta medicinal que possui uma série de benefícios para a saúde. A planta é conhecida por suas propriedades diuréticas, anti-inflamatórias, antioxidantes e antibacterianas. Esses benefícios podem ajudar a tratar uma variedade de condições. É considerada uma planta eficaz no tratamento de hepatite e icterícia. A planta possui compostos que ajudam a proteger o fígado de danos causados por toxinas, reduzir a inflamação e aumentar a produção de bile. É anti-inflamatória e pode ajudar no tratamento de condições como artrite, artrose e dor muscular. Ação diurética. Aumenta a produção de urina, assim eliminando toxinas do corpo e reduzindo a retenção de líquidos. Tem ação antioxidante. Protege as células contra danos causados por radicais livres, o que ajuda a prevenir o câncer e outras doenças crônicas. Ação antimicrobiana. Ajuda a combater infecções bacterianas e fúngicas. Você conhecia os benefícios dessa planta? Comente aqui, compartilhe e segue para mais.